Então, hoje eu tô aqui no parkour, no celular da minha irmã, porque eu não uso menino no celular, no celular, e já morri quase no final, no finalzinho, na pontinha, no vermelho aqui, vermelhinho. Olha, se eu passei esse parkour aqui, eu vou ficar muito feliz, mas esse stage aqui é muito difícil, porque... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como que eu morri, mano? Como que eu morri? Eu nem gostei. Ah, mano, você tá de brincadeira. Eu acho que feira esse negócio, pode ser... Porque eu também, eu também... Ok. Ok, ok, ok. Ok, eu não aguento. Por quê? Eu tô morrendo várias vezes, não sei por quê. Mano! Galera, eu não tô conseguindo passar. Eu não consegui agora, eu não consegui. Esse stage aqui. Consegui, pelo amor de Deus. Amarão? Ah, tem que fazer uma estratégia, que eu já sei que eu já vi esse negócio. Que é o segredo, você vai ver agora. Eu acho que eu vou ver. Ai, eu lembro. Eu lembro. Ai. Oi. Boa. Ai. Eu tenho certeza que eu vejo. Eu acho que eu vejo. Eu vejo nos comentários. Comentário nos comentários, qual é. Porque eu não sei. Ué! É, 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 é o verde. Vai ser. Ah! Saco, agora eu vou ter que voltar tudo de novo. Verde. Verde. Agora. Vai, vai. Hum. Ai! Ai! É, é. É, é. Era o azul. Checkpoint. Ah! Eu só não vi. Essa partida não valeu, tá? porque eu não vi onde eu pulava. Então, eu ali. Ah! Porque esse aqui é bem difícil. Esse aqui é bem fininho. Qual o outro? Ai, meu Deus. Aquele do vermelhinho quadradinho era o mais chato de todos. Ah, esse aqui é de boa. É de boa. Pula. Não é de boa, não. Não é de boa, não. Esse aqui é de boa, mas não é. Passa. Fecha aqui, ponte. O que? O que eu falei? Ok. Quanto que falta? Faltar muito ainda. Ou assim. Eita. Ok. Ok. Ai. 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 Agora a gente tem que pular nas bolas. E eu acabei de cair. Tem que ser bem lá no fininho. Bem no fininho. Bem no fininho mesmo. Tem que ser bem no fininho. A gente começa aqui do parkour Eu sou o melhor do parkour? Eu não sou Eu estou no... Don't Don't Não sei Galera, está muito difícil Está muito difícil Por que está muito difícil? Eu não sei Por que está muito difícil? Eu não sei Ai 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 Consegui Ai Ai Aquele é mais difícil Porque aquele é bem fininho Tem que pular Então a gente tem que tomar cuidado Falei que tem que pular E bem fininho mesmo É que eu sou o espadamento por isso Não sei se o espadamento Não sei se o espadamento Muito difícil Eu não vi quantos pular Só sei se o espadamento Talvez eu sou bom Ah Ai 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 Consegui, 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 consegui! Eu acho que não, né? Quase, 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 pelo menos aí se foi quase ou... Quase, quase. Eu não sei, que eu nem vi. Eu olhei pro lado. Ai meu Deus do céu. Ah, foi quase, eu tava aqui, eu morri. Por quê, mano? Por quê, mano? Me ajude! Vou chegar só alguns instantes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aí depois eu vou fazer com esse parkour aqui, pra vocês, com a parte 2 desse vídeo. Pera aí galera. Eu só vou passar mais uns 4 aí, porque senão vai ficar muito longo. Não, eu vou passar uns 7. Aqui galera. Eu... Ah, mas vai vir. Galera, eu não tô conseguindo passar, então a gente tem que passar, porque se eu não conseguir passar esse... Vou acabar o vídeo. Tá. Tá. Tá, ok, ok, ok. Eu só falei, tá, por quê? Tá, de morrer. Tá, ok. Como que eu passo daqui? Como que eu passo daqui, mano? Eu tô... É bem fininho esse... 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 Tem que tomar cuidado. É... É... Cuidado. Que é bem fininho. Eu tô... Agora tá bem... Quase, quase, quase. Comenta aí. Quase, quase, quase. Quase, 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 quase. Ai, por que eu fui muito pro lado? Por que não era só ir pro frente? Agora vou ter que voltar tudo de novo. Tô aqui. Tô aqui. Vira pra cá. Tô aqui. Vira pra cá. E morro. Odei. Esse barulho foi da minha perna que eu bati na minha perna. Ai, 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 uuuh. Galera. Eu vou conseguir passar. Até o seu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não aguento. Eu não aguento. Rio do céu. Eito. Uuuu. Ok. 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 Tá. Ok. Como que eu passo daqui? Sempre, sempre que eu morro. Sempre. Porque essa tela fica virando. Assim, quando eu for virar, assim, ó. Eu vou andar, eu vou andar, vou andar, vou andar. Aí vira a tela do lugar. não sei nada não sei porquê porque eu vou virar assim ai porque eu não apertei no tom, ai eu só fui pra trás, porque eu não fui pra trás galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, porque eu não consegui passar desse então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para receber vários vídeos novos como esse e tchau